Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida, meu irmão. Olha só, nós vamos começar uma nova série hoje. A nova série, são com quatro capítulos, é a série Sendo Transformado Pelo Poder da Oração. Hoje é o primeiro dia com o tema A Beleza da Oração. Vamos orar para que Deus venha falar conosco através deste dia, através deste ensinamento. E olha só, se você ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, compartilhe com mais alguém aí. Tenha certeza que Deus vai usar você para caminhar para as pessoas que necessitam ouvir esta palavra. Vamos orar, ó poderoso Deus de Israel, que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, fale com cada um de nós e complete este ensinamento, Pai, com o Espírito Santo. Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus. Então, meu irmão, olha só. Então, nós vamos na nossa série hoje, o primeiro dia, com a série Sendo Transformado Pelo Poder da Oração. Hoje nós vamos falar da beleza. Da beleza. Então, se você está iniciando comigo hoje esta série, provavelmente, muito provavelmente, você está buscando oração por algo. Por alguma coisa que você está orando, às vezes, não está tendo resposta, direção, seja se você precisa de uma cura, uma direção, uma sabedoria, ou algo mais. Você percebeu. Você percebeu que a resposta está além de você. Além do que você pode fazer. você precisa, você precisa do poder de Deus e do poder da oração. Embora tudo isso pode parecer difícil, às vezes, no ponto, um choque, no primeiro momento, este é o momento específico da sua vida. Tem potencial de te levar a um relacionamento mais profundo, significativo, significativo com o verdadeiro Salvador, da humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo. A melhor maneira que podemos investir neste relacionamento é por meio da oração. É por meio da oração que nós temos comunhão com o Pai. Então, no papel, no papel, a oração parece simples, mas você curva a sua cabeça. Você fecha os seus olhos. Você fecha. Você leva as suas preocupações ao Senhor. Mas, na prática, a oração pode ser bastante confusa, não é? Parece. As perguntas começam a surgir quando nós realmente começamos a orar. O que acontece quando oramos? Como podemos orar de forma significativa e que gere frutos através da nossa oração? E talvez a pergunta mais importante para muitos que você que está iniciando essa série conosco é O que é uma oração? O que é a oração? E é este tipo de pergunta que responderemos ao longo desta série de estudo que nós vamos estar aqui compartilhando com vocês. Mas antes de nós aprofundarmos nesse estudo, podemos descansar simplesmente no fato de que Deus Deus se importa com as nossas orações, sim. Deus se importa com a minha, com a sua oração, com a forma que nós buscamos Ele. Nós devemos buscar a Ele de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Quando nós não sabemos o que orar, as coisas certas para dizer ou desconhecemos todos os aspectos profundos teológicos da oração, ela ainda sim, ela ainda sim nos ouve. Ele, Deus, Ele sim, Ele vai nos ouvir. Ele ouve, Ele importa com a nossa oração. A sua palavra nos diz, mesmo quando nós não sabemos o que é orar, Ele nos ajuda. Há momentos na nossa vida que a gente fica preocupado, não sabendo como vai orar, como vai falar, o Senhor vai dar força. Sabe por quê? a palavra de Deus diz antes mesmo de nós orar. Orar é o momento de você falar com o Pai. É o momento de você ter um diálogo com Ele. É o momento de você confiar, confessar para Ele tudo o que está acontecendo, você está sentindo, você está passando. Pedir para Ele o refrigério da tua alma. Pedir para que Ele cuide de você. Pedir para que Ele te dê a direção a todo momento. Então, o nosso Deus, o Criador do céu e da terra, Salvador da humanidade, o nosso Deus, Ele ama, Ele é o amor. Se importa, meu irmão, com você, com a sua vida, com as preocupações, com as suas necessidades. As Escrituras deixam bem claro isso. Então, hoje, meu irmão, quando nós fazemos um estudo dessa série, pense no quão incrível é servir a Deus, que se importa com o seu povo de uma forma tão profunda. Deus se importa com cada um de nós de uma forma muito profunda, no salmista, o salmista diz no salmo 5, de 1 a 3, ele diz assim, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu rei, o meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a ti, Senhor. De manhã, ouves a minha voz quando o sol nasce. E faça a minha oração e espero a tua resposta. Olha só, o salmista está dizendo ali que pela manhã ele crama, Senhor, ouve a minha oração, Senhor, ouve aqui o meu gemido, Senhor, ouve aqui o meu pedido de ajuda, eu estou pedindo ajuda a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. E ele fala, Senhor, antes, quando o sol nascer, ou seja, o amanhecer, ele apresentava adiante ali, olha, porque muitas vezes tem aquela prática de orar somente à noite, somente antes de dormir. Nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar é olhar a todo momento. Veja só o que o salmista diz aqui que quando o sol nasce ele já estava ali fazendo a oração dele. Quando o sol nasce ele já estava ali. Isso pode ser que ele já esteja lá muito antes do sol nascer orando, apresentando o dia dele para que Deus vá na frente, abrindo as portas, abrindo as situações, aquelas coisas que às vezes não conseguimos ter direção. Então nós devemos ter a prática também de orar pela manhã. Há muitas horas só à noite e não começam a orar pela manhã. Veja só em João 5, 14, 15 ele vai dizer para nós assim, mais tarde Jesus encontrou um homem no pátio do tempo e disse a ele, escute, você agora está curado, não pegue, não pegue, não pegue mais para que não aconteça com você a coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus e quem que é que havia curado tinha sido Jesus. Então mais tarde vai dizer que aquele homem entrou no tempo e recebeu ali a curinha hebreus. Hebreus vai dizer da confiança, no livro de Hebreus vai, no capítulo de Hebreus existe um capítulo só para os heróis da fé, aonde vai encontrar todos ali que através da fé conseguiu ter a vitória. Mas em Hebreus 4, 16 ele vai dizer sim, por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus ali recebemos as misericórdias e encontraremos graça sempre que precisamos ajuda. Olha só, o escritor disse olha, nós chegamos perto do trono divino. Como é que nós chegamos perto do trono divino através da oração? Através de apresentar a Deus ali a nossa súplica, a nossa oração, o nosso pedido porque Deus é aquele que ouve, aquele que responde e vamos orar e Deus vai responder todas as suas causas que você tem cramado ao Senhor porque a série é sendo transformado pelo o poder da oração. Sim, sendo transformado o nosso ser através da comunhão com a oração. Então vamos orar ao eterno Deus Pai querido que nesse primeiro dia Senhor Pai sendo transformado com o poder da oração o Senhor venha transformar transformar querido Pai querido a lágrima e sorriso transformar ó Deus a dor que está sofrendo angustiado preocupado em felicidade transformar a miséria em riqueza transformar Pai querido a cozinha a dispensa vazia a dispensa cheia transformar a vida deste homem que às vezes é alcoólico viciado em um homem temente a Deus transformar este jovem Pai transformar este casal transformar esta casa Pai transformar as nossas vidas Senhor que seja de transformação completa e que tudo seja para a tua honra para a tua glória Senhor eu apresento Senhor cada um de nós no início desta série tendo a certeza que Deus é por nós e agindo Deus quem impedirá então Deus eu te peço o teu agir o teu poder a tua graça a tua bondade a tua misericórdia que sempre esteja conosco em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém e graças a Deus por isso que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida amém e graças a Deus por isso